Vitinho, e hoje vocês vão saber um pouco mais sobre o Vitinho Pessoa, o Vitinho cantor, o Vitinho pai, o Vitinho marido, tá? Vou dividir tudo com vocês aí, aguarde que já já tá no ar. Tamo junto, no ar. Eu tô sem jeito, mas preciso tocar nesse assunto. Já faz um tempo que estamos juntos, amor eu não quero... Fala pessoal, você tá no RM Podcast, eu sou Rafael Murmura e a gente tá aqui pra dar o melhor pra você. E Vitinho, quando você chega em Valença hoje, que você vê a casa que você morou, que você vê a rua, provavelmente muitas pessoas antigas, que você vê tudo. Qual o filme que passa na sua cabeça? Um filme de vitória, um filme de alegria, um filme de caramba, eu vivi isso aqui, eu andei aqui. Como é que é a reação das pessoas? As pessoas ainda vêm, ah, Vitor, Vitor, vem cá. Não, caramba, o Vitinho chegou. É, eu me sinto, cara, me sinto uma pessoa muito importante, assim, e o que mais me motiva são... É ver a alegria nos olhos dos meus pais, né, cara? Sempre foi um cara que sempre quis dar muito orgulho pra eles, assim. E hoje em dia eu vejo, né, cara, eles, pô, eles sendo parabenizados nos lugares onde eles vão, pelo filho que ele tem. E isso aí pra mim me traz muito gosto, assim, né, da vitória, assim, pelo tudo que eu plantei. É um sabor diferenciado, né? Um sabor muito diferenciado. Eu sempre prezei muito, assim, pelos meus pais. Amo muito os meus pais. Uma coisa que foi muito difícil pra mim, independente de música, foi ficar longe deles, né, enquanto aqui no Rio de Janeiro. Isso aí pra mim me doeu muito, assim. É assim como você fica longe da sua esposa, da sua filha, quando você vai fazer shows também, né? Sim, sim. Na fóra e tudo. Mas pra mim essa sensação nova de quando eu vim pro Rio de Janeiro, eu já tô na música, já tem 18 anos, né? Mas quando eu vim pro Rio de Janeiro, exatamente, né, que eu passei os primeiros meses aqui, pra mim foi terrível. Imagina. Ter mais aquele amparo, aquele... Colo de mãe, carinha de pai. Colo de mãe e, ao mesmo tempo, passando as necessidades e tentando provar pra minha mãe que aquilo tava dando certo, né? Mesmo sem dar na época, né? É, mesmo sem dar, porque o pai tem aquela proteção, né? Verdade. Não quer que o filho esteja passando uma situação ruim. E é isso que eu coloquei na minha cabeça. Eu não posso passar o ruim que eu tô passando aqui. Verdade. Então, assim, hoje eu vejo um orgulho neles. Qual é o nome da sua mãe e do seu pai? Ana e o Melo, né? A galera chama ele de Melo, porque... Seu Melo e Dona Ana, olha, parabéns pelo filho que vocês fizeram. Isso daí, a gente vê quem foi o pai e quem foi a mãe quando o filho fala exatamente isso. Eu amo muito e eu sempre quis me dedicar a eles, a dar orgulho a eles. E vocês são dois campeões, porque fazer uma fera dessa aí, um cara com essa humildade, com esse carinho, isso tudo, ele não foi plantado agora. Isso foi plantado desde quando ele nasceu e é uma honra conversar com o filho de vocês aqui, tá? Parabéns aí pra vocês que tiveram esse garotão aí, que eu tenho a honra de dizer que é meu amigo. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, uma pergunta até muito particular. Eu vejo que o artista, ele se veste com roupas diferentes. Roupas com brilho, um banho bacana, uma calça... Isso é alguma regra? Tipo assim, o cara ficou famoso, ele recebe um manual de como ele tem que se vestir? Ou é o diferente? As pessoas são diferentes mesmo? Isso é uma pergunta de brincadeira, mas é uma pergunta séria. Não é verdade? Você vê as pessoas famosas, elas se vestem diferente. Se vestem... Você não vai fazer um show com a roupa que eu tô. Você vai fazer um show com uma roupa com brilho, com algo que destaque o seu brilho real. Você é diferente. Não acho que você é uma pessoa normal. A gente acaba adquirindo esse respaldo de uma pessoa normal, por ser artista, por estar ali naquele palco ali. A gente acaba criando uma personalidade em tudo. E hoje, para você, você chegou exatamente aonde eu queria. Você respondeu exatamente a resposta que eu esperava escutar a sua. Hoje você consegue dividir o cantor do Vitinho? Você consegue dividir o teu ciclo de vida? Como o Vitinho é esse aqui e esse é o Vitor? Existe isso ou não? Ou é o Vitinho 24 horas? Olha, eu não gosto muito de dividir. Eu gosto de ser eu mesmo o tempo todo. Eu até me considero mais moda colhão do que os outros artistas. Enfim, postura de artista, eu procuro sempre ter a minha própria postura mesmo. Eu nunca gostei de dividir, até porque gosto de tratar sempre todo mundo bem. Gosto de ser eu mesmo, sabe? Eu não conseguia separar as coisas de ser uma pessoa quanto artista, ser outra pessoa dentro de casa e procuro levar eu mesmo para a minha vida, sabe? Isso é importante, pessoal, porque uma das coisas que eu mais admiro no Vitinho é justamente a humildade dele. Ele está em qualquer local, ele senta, se for na calçada, ele senta, ele conversa, vai comer um cachorro quente ali na tia da esquina, ele vai lá e come. Isso é uma coisa muito fantástica, porque ele tem hoje um padrão, um patamar de música muito elevado. Ele chegou a um milhão de seguidores agora, não é, Vitinho? Sim, graças a Deus. Quantas visualizações... Como é que é a visualização no YouTube? Está explodido, né? O que acontece, Rafa? A minha parada... Eu nunca lutei pela fama, na verdade, né? Eu sou um cara que eu lutei para viver da música. É uma parada totalmente diferente, assim. Eu acho que se eu conseguisse tocar em um barzinho e ganhar um dinheiro... Já estava. Já estava tudo bem para mim, sabe? Hoje, graças a Deus, o papai se abençoou com uma coisa que está acontecendo além do que eu queria, entendeu? Então, assim, a fama não me move, assim. Hoje, ela serve para me dar uma condição de vida melhor para a minha família, para as pessoas que estão à minha volta. Mas, assim, eu não sou um cara que me deslumbra com fama. Eu gosto de cantar. Seja onde for, eu estiver cantando, eu estou feliz. Então, é isso que eu levo para a minha vida, assim. Por isso que eu não consigo separar a pessoa física do artista, sabe? Sim, sim, sim. Eu acho isso bem bacana. Eu já tive vários momentos de ver você tratando a sua esposa, a sua filha, as pessoas, fãs, te parando foto e falando que te amam. Como é que é, Vitinho? É engraçado isso. Porque a gente que não é artista, assim, eu também tenho um enganjamento bom na rede social, graças a Deus. Já tive oportunidade das pessoas falarem que gostam dos meus vídeos, baterem foto comigo. Eu senti um pouquinho do que você sente, obviamente, um tsunami a mais do que uma gota d'água do que eu vivi. E quando, engraçado, eu estava em algum momento, principalmente quando o meu vídeo teve lá um milhão e trezentas mil visualizações, que foi um momento, assim, de pico, né? Existem sempre esses momentos, né? Que quando eu cheguei a um milhão também de seguidores e tudo mais, que as pessoas me abordavam e falavam, pô, deixa eu bater uma foto com você. Eu batia, mas ao mesmo tempo eu não entendia, sabe? Porque eu fiz um vídeo engraçado, como é que a pessoa ali, ela quer uma foto, o que que seria aquela interpretação da foto. Pra você, quando você sobe num palco, você vê uma multidão de mulheres chorando, de pessoas chorando, pessoas dizendo que te amam, pessoas dizendo que você é a razão da vida delas, enfim, né? Existem pessoas que morreriam por um famoso e muitos por você. Como é que é pra você, o Vitor, ver isso, né? Ver, encarar isso na sua realidade, essa é a sua realidade. Sim. Cara, eu amo a realização muito grande, né, cara? Acima de tudo, ver um misto de sensações. Porque não sou só eu, né, cara? Eu nunca considerei que fosse só eu. Tenho o meu trabalho, o trabalho de uma equipe que tá por trás de mim. A minha família também, que ficou lá em Valença, né? Que eu, pô, foi um cara que eu larguei faculdade pra tá vivendo de música, né? Pra vir morar no Rio de Janeiro, né? Pô, minha esposa, minha filha que tão lá em casa, né? Todo mundo, a realização pra todo mundo, né, cara? E, assim, a gente vê que, pô, a parada tá caminhando, eu tô conseguindo viver do que eu amo, que é o principal. É, como eu te falei, minha parada não é a fama. É poder subir no palco e cantar, entendeu? Que a partir do momento que eu não tiver fama, as pessoas não vão contratar e eu não vou fazer o que eu amo. Então, eu sou um cara muito grato por aquela galera que tá ali chorando, que tá ali, pô, levantando a faixa, cantando as minhas músicas. Isso é uma confirmação, né, de um trabalho que eu venho me dedicando de anos, né? E, pô, pagamento da aposta que eu tive, né, de viver da música. E quando o Vitinho bateu aí uma coisa horrível pra todos nós, né, que foi o Covid, e simplesmente pararam de cantar, né? Vocês pararam de cantar sem previsão de show. E você vive da música. Como é que é pra... Algum momento na sua cabeça você falou, viu, poxa, aquela vozinha pequena que falava que eu não deveria cantar, que eu deveria ter feito outra coisa da minha vida, eu tinha que ter escutado. Embora todos nós, né, eu sou empresário, e todos nós tivemos problemas, né, devido ao Covid. Mas ali, naquele momento ali, o que você enxergava do futuro da música? Em qual momento ali você se sentou e falou, não, vai dar tudo certo, daqui a pouco eu tô cantando de novo, daqui a pouco eu tô fazendo sucesso, ou você achou que, não, tem que viver de outra coisa? Não, eu sabia que seria uma coisa momentânea, né? Não imaginei que seria tanto tempo assim. A pandemia durou praticamente dois anos, foi acabar outro dia, né? E, assim, nunca imaginei passar por uma situação daquela. Graças a Deus eu fui um cara que, pô, chegou a guardar uma grana, fiz um pezinho de meia, né, que antes de parar eu era um cara bem controlado, assim. Inclusive eu tava até com o sonho de construir minha casa. Tava em obra, né, a sua casa ou não? Sim, tava em obra, no meio da obra da casa, veio a pandemia. Mas, graças a Deus, o Papai do Céu tinha abençoado, eu sempre fui um moleque, a cabeça no lugar, tinha guardado uma graninha, contando com o levantar da casa. Então eu consegui, dentro desses dois anos, com o dinheiro que eu segurei, eu construí a casa e, ao mesmo tempo, me virar, né? Graças a Deus, a tua fé permaneceu ali, firme com você. Te confesso que se demorasse mais alguns meses, o bicho ia pegar, irmão. Mas Deus sabe a hora de todas as coisas, né, irmão? Vamos supor, se prolonga mais um ano, o que o Vitinho faria? Você acha que você se reinventaria em lives? Seria a música mesmo? É a tua paixão a música? Ou em algum momento você falava assim, não, eu posso viver de outra coisa? Ou jamais, jamais? Se tiver que cair, o cara é tirando. Acho que, tipo assim, se dura mais um ano, aí a gente teria que fazer, não só eu, mas... Se reinventar. Até muitos artistas consagrados aí não aguentariam. Você é um artista consagrado. Sim, porque, pô, hoje em dia tudo é dinheiro, né, cara? É verdade. E, tipo, cada vez mais a gente está acompanhando aí que está uma avalanche de inflação, de um monte de coisa aí, porra, perturbando o brasileiro hoje. Então, assim, eu não sei se daria para acompanhar, né? De repente, se eu não estava construindo a minha casa, de repente até conseguiria segurar mais um ano, mas como teve essa parada aí, entendeu? Mas quando voltou... Mas eu ia me virar, de algum jeito. Esse negócio de live... Não dava, né? Não deu muito retorno para ninguém, acredito. Pelo menos aqui no samba, né? Sim, sim. A galera não ia conseguir viver disso. Houve esses boatos aí, mas isso é tudo mentira, na verdade. É verdade. A gente fez, a gente conseguiu ajudar muita gente, porque realmente a galera ajudava, arrecadar alimentos e tal. Mas para o artista viver disso daí, isso aí foi mentira. Você acha que isso ensinou muito o artista? Existe artista, né? Que chegaram num padrão, e eu não sei porquê, mas se vê melhor do que algumas pessoas. Você sabe, você vive mais isso do que eu, inclusive. E você acha que isso serviu de lição para muito artista lá em cima? Ou nada? Foi uma humildade ali momentânea de eu já estar lá em cima de novo? O que você acha sobre essa questão de carreira? Para você, para mim, sendo bem verdadeiro, mudou muito a minha cabeça. Porque chega um momento que a gente acha que não tem como mais dar errado, não é verdade? A gente olha a nossa conta, tem um X, a gente olha o nosso carro é X, a gente olha a nossa casa é X, você fala assim, mesmo que tudo dê errado, eu consigo viver com isso que eu tenho 10 anos. Ah, cara, é difícil falar do... Tipo assim, se muito artista mudou, porque acho que são seres humanos, né, Carlos? Cada um tem o seu caráter, a sua personalidade. Então, assim, é difícil apontar em cada um se vai mudar, se não vai, se a gente vai ver lá na frente, né? Quase impossível, né? Acho que muita coisa também serviu para a gente estar se unindo mais, estar se abraçando e tal. Eu acho que houve uma fase em que o samba caminhou muito mal das pernas, um tempo atrás agora, até que veio o sertanejo dominando tudo, né? E eu acho que isso serviu muito de lição para todos nós, que foi a questão do se abraçar, o movimento se abraçar, né? Ainda existe uma certa competição que uns não se abraçam mesmo, isso aí é normal, ainda existe ainda, mas muita coisa a gente aprendeu de bom. Não com a pandemia, mas... Eu acredito que, falando artisticamente, de uma fase aí que o samba passou, mas a pandemia, acredito, também tem ensinado bastante ao ser humano, né? E hoje, se você tivesse que se descrever, né? Se olhando no espelho, supondo que eu sou um espelho, e você olhasse, quais seriam as coisas que você mais admira em você? Quais são as coisas que você fala assim, isso eu admiro de verdade em mim, isso aí é o que me faz ser o que eu sou? Cara, acredito eu que... Que é a hombridade, né? A parceria, né, cara? Eu sou um tipo de cara que... Eu costumo me entregar 100% às pessoas que estão do meu lado, né? Eu sou o tipo de cara que, vamos supor, se eu trato uma parada contigo, é aquilo ali, é isso aí. Rafa, pô, não vou conseguir hoje, mas... Saca? Eu sou o tipo de cara que eu sou um cara bastante fiel às pessoas que estão do meu lado. E você tem um casamento muito bonito, né? A sua esposa, ela nitidamente, ela te olha com um olhar de admiração, com um olhar de paixão, e em algum momento rola de... Amor, canta uma música pra mim em casa? Ou não tem isso? Ela... Não tem, né? Não tem, cara. Não tem, né? Como diz aquele ditado, é? Ferreira de... Escarra de ferreira, espeta de pau, né? Não tem, né? É, minha esposa até ouve. Ela, tipo assim, ela tem até um ouvido muito bom com música. Eu mostro as minhas composições pra ela e tal, assim. E ela é uma pessoa que te motiva muito também, né? Sim, sim. Ela ouve minhas músicas até. Às vezes ela fala, pô, essa música aí não é muito maneira, não. É mesmo? É, às vezes ela me dá uma broxada também. Ela elogia quando a música é maneira. Às vezes ela chega pra mim, não, é uma música que eu achei muito maneira. Ela, ah, não tem nada demais nessa música, não, amor. Vai te corra. Você me desculpa, mas... E mesmo assim você... E mesmo assim... Vai embora, né? Te vai embora. E aí você tá. Teve alguma música sua? O que você prefere? Um pagode mais romântico ou um pagode mais... É porque hoje as pessoas vivem mais se separando, não é verdade, Vitinho? Hoje em dia é muito pouco. Eu tava conversando com a minha esposa ontem. Eu falei assim, poxa, eu gosto de pagode romântico. Eu gosto muito das suas músicas, aquelas românticas, aquelas de morar junto. Fugiu o nome dela agora. Você fala que vai morar junto com a pessoa. Sobrenome, exatamente. Sobrenome, eu gosto muito das músicas do Ferrugem também, que tem mais essa pegada de apaixonado. Mas o que eu vejo que dá realmente uma explosão é término, traição, não é verdade? Briga. Cara, eu gosto dessas duas vertentes. O que eu não gosto é muito do ritmo muito acelerado. Gosto muito da música lenta, pra você... Desfrutar da palavra, né? Pra você ficar marulando. Seja a letra traição ou seja a letra romântica. Que tem a traição minha, que foi muito sucesso, mas também tem agora o Sobrenome, que faz um papo totalmente diferente, fala de amor. Tem agora a que estourou mais recente, Vai Que Cola. Mas também a mais recente que estourou também, que é a Tá Desculpada, que fala de um cara que foi injustiçado no amor, que a mulher achou que ele traiu por causa de pessoas que falaram e tal. A engraçada é que a Sobrenome, o início dela parece que é uma música de briga, de término. Pelo menos a minha interpretação foi assim, né? Não, não quero mais ficar... Como é que é o comecinho dela? Eu tô sem jeito, mas preciso tocar nesse assunto. Exatamente. Já faz um tempo que estamos juntos, amor, eu não quero mais. Não quero mais. Nessa introdução do início da... Parece que você, tipo assim, a gente já tá junto, mas tá prolongando e tal. Daí você vem com o pagode apaixonado. Isso teve objetivos de ser feito isso? Foi dessa forma mesmo ou não? Calhou de ficar assim a primeira introdução da música? Ou foi o objetivo? Sim, na verdade, essa música já foi mandada pra gente desse jeito, né? Além de compor também, eu tenho os compositores amigos que mandam música também. É uma rapaziada que a gente já confia, como Douglas Lacerda, Valtinho Jota, Davi Viana, Edgar, Rafa Brito, Pedro Felipe, meus amigos aí, desculpa se eu esquecer o nome, que eu sempre gravo. Ah, sim. E, enfim, a galera já manda a música como tem que ser a ideia. E aí eu ouvi essa parada, falei, caraca, que apelo bonito. O que me pegou dessa música foi o Contigo Eu Moro Até Na Calçada. Achei essa parada muito maneira. Que é uma parada de fidelidade real mesmo. Quem se ama mesmo, aquela coisa de... Quem tem esse casamento sabe, né, irmão? Se você tivesse que amanhã pra calçada, você sabe que sua mulher estaria contigo, você sabe que a sua família estaria com você. Isso é muito importante. Poucas pessoas têm o privilégio de ter um casamento como a gente tem. Poucas pessoas têm o privilégio. Tem muitas pessoas que têm casamento, mas buscam um casamento perfeito como o nosso. Obviamente tem briga. Obviamente tem ideias diferentes. Se fosse tudo igual também não teria graça. E eu me sinto privilegiado no casamento que eu tenho e eu me identifico com você por isso. Porque eu vejo que você curte a sua mulher. Você vive com ela. Você curte com ela. E ela curte com você. Ela quer ficar bonita pra você. Você quer ficar bonito pra ela. Você quer cantar, fazer o sucesso. Você também mexe muito com a pessoa em si. Você estar com a sua esposa, você chegar no restaurante, uma pessoa te reconhecer, um carinho. Isso te deixa mais... Imagina pra sua mulher. Você já pensou nisso? Imagina só a mulher ter... Se você fosse a sua mulher e ela fosse casada com você. E ela vive isso. Ela é mulher de um astro. Ela é mulher de um cantor famoso. Mas ela não iniciou nessa forma. Iniciou num processo de construção. Assim como a construção da sua casa, da sua construção da sua vida. Você tem uma princesa linda. Não é verdade? Ele tem uma filha linda. A gente dá vontade de apertar ela. É muito linda. E pra você ser pai, mudou alguma coisa? De cabeça, de carreira? Alguma coisa assim? Ou não? Ou você soube administrar bem isso? Positivamente ou negativamente? Eu acho que muda sim um pouco, né, cara? A gente vai ficando um pouco mais responsável com o nosso trabalho. E acredito que muda sim, cara. Muda sim. Você tem um motivo a mais pra você lutar pelo que você acredita. Verdade. Né? E é isso. Cria mais união também no relacionamento, né? Cria mais união. Ela te deu um presente pra sua vida eternamente. Verdade. Algo que vai seguir com o seu sobrenome. Verdade. Com a sua vida e com você. Né? E você já vê a sua filha cantando ou não? Você enxerga isso pra ela? Ou você... Ah, cara, eu acho que é difícil tirar essa conclusão, né, cara? Porque, por exemplo, hoje em dia acho que a pessoa tem que viver daquilo que ama. Então, acho que não tem isso formado na cabeça dela ainda do que ela vai gostar. Ela já vê DVD seu cantando? Sabe que é o papai dela que tá ali ou ainda não? Ela sabe. Sabe, né? Papai, papai. Mas ainda não tem a noção do que é aqui, né? Sim, muito nova, né? Muito nova. Então, ainda tô pra ganhar pela galinha pintadinha ainda. E deve ser muito lindo você... Amarelinho. Você ter uma filha, né? Que vai crescer sendo sua filha, né? Sendo filha de um cantor famoso, de um cara que arrasta multidões. De uma pessoa, né, Vitinho? Que é muito importante a gente falar. Que não só conquista fãs, mas tira pessoas da vida errada. Tira pessoas da vida que... Porque as pessoas precisam de motivação. Hoje em dia, tem muita gente que tá em casa, tá sofrendo, tá vivendo o pior momento da vida e desacredita que é capaz. Muitos relatos também, né, de pessoas que saíram até da depressão, ajudaram... A minha música ajudou a curar a depressão das pessoas, né? De pessoas que sofreram abuso no relacionamento e conseguiram se libertar, né? Já ouvi muitos relatos desses de fãs que chegaram pra mim, falavam que estavam no hospital, doentes, e a minha música ajudou a passar naqueles momentos ali difíceis e tal. Então, isso aí, pra mim, é muito bacana, né? E até com relação à minha filha que eu tava falando. Eu hoje prefiro que ela siga o caminho que ela goste, porque não tem nada... Eu aprendi uma coisa na minha vida, né? Que não existe coisa melhor do que você trabalhar com aquilo que você gosta. Você acaba não trabalhando, né? Verdade. Você acaba não considerando que você tá trabalhando ali. Eu não tô trabalhando aqui. Acaba sendo uma coisa gostosa, prazerosa pra vida da gente, né? E, na época, minha mãe... Com a criação do interior, minha mãe veio da roça mesmo, né? Então, ela teve que lutar muito pra ter o que ela tem hoje. Minha mãe é professora, né? Pós-graduada em pedagogia, em letras. Hoje ela mora em Valença ainda? Mora em Valença hoje, né? E, enfim, minha mãe própria não acreditava que era possível viver bem de música, né? De construir um patrimônio, uma carreira de música. Porque era uma parada muito distante, realmente, pra gente, né? A gente não sabia que dava pra ganhar bem com música, que dava pra realmente ter uma carreira sólida com música. E hoje eu consegui provar isso até pra minha mãe, né? Um belo dia eu cheguei pra minha mãe e falei assim, Mãe, vou comprar um terreno. Aí ela, como é que você vai fazer isso, meu filho? Ah, eu já tenho um tanto guardado. O quê? É, mãe, já guardei dinheiro aí. Eu não ia isso com a música, mãe, é sério. Porque, cara, um moleque de... Porra, de vinte e poucos anos. Você tinha quantos anos quando você começou a ganhar dinheiro com a música? Cara, eu não vim ganhar dinheiro há muito tempo, não. Eu sei ganhar dinheiro há uns quatro anos pra cá. Com música. De verdade mesmo, assim. E antes desses quatro anos, você em nenhum momento... Quatro, cinco anos, mais ou menos, é. Eu sei que existe, né, Vitinho? Isso passa na minha cabeça todo momento. Eu tenho uma empresa grande, você sabe disso. E vários momentos vêm na minha cabeça assim, Pô, cara, vou largar isso tudo e vou fazer outra coisa. Vou ter um podcast. Né, vou, vou... Isso é normal, isso é comum passar na nossa cabeça. E a gente auto-estimula o tempo todo. Sim. E você tem coisas maravilhosas como estímulo. Que é você demonstrar pra sua mãe, pros seus amigos, pra sua mulher, pra sua filha, pra todos que te admiram, que te seguem, que te acompanham, que você foi capaz de chegar onde você sempre sonhou em chegar e tá se mantendo. Porque existe muitas formas, muitos cantores aí que você sabe, que sobem, fazem uma besteira extraordinária e é odiado pelo povo que amava. E as pessoas só te admiram mais. Isso é muito importante. Porque você tá se mantendo com o calor do povo. Com o amor do povo. E esse calor é o que parece que é o que te dá o combustível. Na verdade, eu tô falando alguma coisa. É isso, né? Eu sou um cara muito grato, realmente, pelo que a galera faz, né, cara? Porque... Aquela parada que eu tava falando pra você. Sempre sonhei em viver da música. E essas galera, e essa galera aí que tá lá cantando, que tá lá chorando, é a galera que alimenta o sonho que eu vivo. Então, eu enxergo essas pessoas dessa maneira. Cada pessoa que tá ali acessando a minha música, né, nas plataformas, que tá ali no show cantando, pagando o ingresso pra ir me ver, isso é muito importante dizer também, são as pessoas que alimentam o meu sonho a cada dia. E o sustento da minha família também. É porque é o momento de lazer delas, né? Sim, é o momento de lazer delas, mas é o momento de... Do teu trabalho. Do meu trabalho, ao mesmo tempo, né? Então, assim, isso pra mim é muito importante. É porque o sábado e domingo é o dia da galera descansar, né? É o dia do pessoal curtir, querer aproveitar com os amigos. É o teu dia de trabalhar. Isso é importante, né? Você fala, porque muita gente acha que o cara é famoso, o cara é cantor. Pô, se deu super bem na vida, não. Mas que são só flores, né? Ele tá cantando ali. Tem dia que eu tô chegando em casa às oito horas da manhã. Em vários dias. Subindo num palco às sete horas da... Semana passada eu subi num palco às sete horas da manhã. Caramba. É. E como é que foi? Saiu do palco? Foi na comunidade, né? Que eu fui cantar e tal. E a parada lá rola até... Ah, tava no finalzinho ali do quarto pra iniciar outro... Subi no palco às sete horas da manhã. O sol batendo na minha cara, dando só porradão. Calou antes, suando, mas a galera ali cantando firme. Cantando, apaixonada. E aí o gás não acaba, cara. É, certo. A gente vai até onde dá. Isso é incrível. E se você pudesse falar aqui pras pessoas que te acompanham, aquelas pessoas que escolheram uma vida errada, aquelas pessoas que escolheram a vida do crime, aquelas pessoas que escolheram... É uma vida que não seja algo dentro da lei e dentro do que Deus quer pras pessoas. Se você pudesse falar diretamente pra elas, que com certeza muitas pessoas vão te ver agora, e você pudesse dar uma dica e falar que naquele momento que a pessoa não acredita... Porque tem muita pessoa que não tem nenhuma oportunidade de saber que ela tem a capacidade de não viver daquilo. Eu morei em favela. Eu sei como é que é. Eu sei que você vai admirar o cara que está passando a Dornet, com um fuzil pra trás, com um cordão grosso de ouro, com as meninas falando dele. Ele não tem ali quem se espelhar, quem admirar. Ele vai admirar ali o chefe, o gerente, o dono. Entendeu? E você mostra pra isso, você acabou de falar, você vai lá e canta numa comunidade, você chega num BMW, você chega num carro bonito, você chega bem vestido. E a pessoa consegue ver também que não é só aquele mundo ali, que é o mundo das pessoas, a opção delas. Mas o que você falaria pra essas pessoas, não só da vida errada, mas as pessoas também que querem uma motivação, que querem acreditar? Eu acho que a parada é a fé, é acreditar. Porque eu acho que a vida é feita de escolhas. Então, a mesma escolha que você faz pra ser um bandido, ou que você faz pra ser qualquer coisa errada na vida, a dedicação que você vai ter que ter, aquilo ali é a mesma dedicação que você vai ter que ter pra ser um artista. Verdade. Pra você subir naquilo ali, você tem que ter a mesma dedicação. Verdade. Então, a vida é feita de escolhas, sabe? Eu escolhi ser hoje o Vitinho. Eu larguei a faculdade, eu tive que viver longe da minha família, porque a minha família ainda vive no interior, né? Pra eles é legal viver lá. Eles não querem vir pra cá. Vão ficar lá eternamente. É uma parada tranquila, um lugar maneiro de se viver. Enfim. A vida é feita de escolhas, João. É porque tudo requer dedicação, foi o que você falou. Então, tipo assim, quanto você está disposto a pagar pela sua escolha? Verdade. Porque você vai pagar pela sua escolha, de uma certa forma ou de outra. Verdade. E essa coisa que você falou da vida é errada aí. Muito mais caro, né? Se do tarde o cara vai pagar aí, é até mais caro do que eu vou pagar. Verdade. É verdade. Eles precisam se dedicar de muito. Eu estou falando isso, eu entrei nesse tema, porque tem muita gente de comunidade que me segue nas redes sociais, porque eu já fiz muito trabalho de ajuda em comunidades. Eu já levei muitos alimentos, tem lá tudo no meu Instagram. E eu sempre quis ajudar as pessoas. E eu dei muitas palestras em alguns locais que as pessoas viravam para mim e falavam, caramba, você mudou a minha vida em 40 minutos. Você foi importante em 40 minutos. Eu espero que essa entrevista aqui, que tem, eu acho que 40, uma hora de gravação, mude realmente as vidas das pessoas. Eu não quero que as pessoas só vejam mais um podcast do Vitinho, contando a carreira dele. Eu quero que a pessoa veja o Vitinho, Vitinho, que foi demonstrado aqui. O Vitinho que tem um problema dele, o Vitinho que também tem a sua vida normal. O Vitinho também tem sono, o Vitinho também tem fome, o Vitinho também tem estresse. Não é verdade? O Vitinho não é aquele molde que fica dentro de casa no gelo, congelado. Hoje tem show. Abre, ele vai para o show. Não, ele tem uma vida normal, uma vida comum, com os mesmos problemas, os mesmos pensamentos. Tudo normal, não é, Vitinho? E eu queria muito que você estivesse vindo aqui, você veio aqui, mais uma vez demonstrando a sua humildade, demonstrando quem você é verdadeiramente, porque é um canal novo, é um canal que eu só vou chamar pessoas que eu admiro, pessoas que eu tenho carinho, e o convite foi estendido a ele, onde foi aceito de primeira instância, não é, Vitinho? E me sinto honrado. Então, hoje foi o RM Podcast, o meu nome é Rafael Murmura, e todos vocês que acompanharam, muito obrigado, e espero que tenha ficado muita coisa para vocês de ensinamento, tá bom? Muito obrigado. Você quer deixar alguma palavra ou alguma coisa para as pessoas que acompanharam a entrevista? Primeiramente, queria agradecer a todo mundo, ao Rafa, primeiramente, pelo convite, a todo mundo que está aí assistindo o RM Podcast, espero que eu consiga ter passado uma mensagem boa para cada um de vocês aí. E, irmão, conta comigo sempre. Você é sensacional, pode ter certeza. A gente pode botar a mão aqui agora, né? Pode, 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 pode. Obrigado aí, que não sei a todos. Irmão, mandou...